Andréia, quais são os grandes diferenciais da Bibi? Bom, a Bibi é uma empresa de 70 anos, muito reconhecida no mercado nacional de franquias. Ela foi a primeira indústria a fabricar calçados infantis e a gente tem um DNA muito forte de conforto, também de naturalidade e também de design. Então a gente tem trabalhado muito em inovações, por exemplo, esse aqui é um produto, um lançamento que a gente fez recentemente que ele tem uma desruptura na maneira de usar o produto, você pode usar dentro de casa e fora de casa. O produto 2A está vendendo super bem na loja, na questão de diversões e produtos bem voltados para essa questão. Então a gente tem muitos produtos também de luzes, esse aqui é um produto de LED, muita questão de conforto, onde a gente trabalha a praticidade também de calce, a questão do conforto natural, como andar descalço. Então esses são grandes diferenciais, muita coisa em couro também, materiais que transpiram. Estamos sempre alinhados com o nosso propósito para a criança ser criança, para contribuir para um desenvolvimento feliz e natural desse público infantil que a gente tem um especial carinho. E quantas unidades hoje vocês têm? Nós estamos com 112 unidades, sendo que 4 são já no exterior, nós começamos já a internacionalizar a marca também, então estamos presentes no Peru e na Bolívia também com o modelo de negócio de lojas. Qual que é o maior desafio de internacionalizar uma marca para fora do país? É a questão cultural, logística. Por exemplo, a Bibi já exporta desde a década de 70, então a gente tem uma estratégia nesse primeiro momento de levar os modelos de negócio mais para a América Latina, modelo de negócio loja, e a gente vai começar também a levar alguma coisa de quiosque, que é um modelo de negócio novo, para outros países fora, em virtude de calendário promocional ao contrário do Brasil, de ter um inverno muito rigoroso. Então Romênia, por exemplo, vai um modelo de negócio agora mais simplificado a partir do segundo semestre para a gente testar, que é o quiosque. Mas Peru, Bolívia, América Latina, a gente já vai começar a levar agora o modelo daqui. E a gente precisa encontrar gente que tenha aderência ao nosso propósito, que esteja alinhado com o nosso propósito, que goste do nosso público e de levar esse propósito adiante. É a coisa que a gente tem nesse primeiro momento buscado e desenvolver parceiros que a gente já tem de longa data, como o Peru, que já está com a gente desde 2000. E você espera chegar a quantas unidades até o final do ano? A gente pretende 10 lojas, então a gente já está com o plano de expansão para mais duas agora no Peru no segundo semestre. A primeira no Equador, em Quito, nós estamos já com o contrato assinado também. E estamos trabalhando na evolução das outras 3 lojas para fechar as 10 nesse ano. E além do quiosque, quais são os outros modelos que você teria que dizer? Nós temos, na verdade, são as lojas, que a gente tem o modelo estándar, que são para capitais e principais equipamentos de shopping center. E temos o modelo fit, que é um modelo mais econômico, que é para interior. Projeto arquitetônico, instalação um pouco mais econômica para o estándar. E agora, recentemente, que nós lançamos o quiosque, que ele é mais para também interiores, para testar alguns shoppings. E para países como Ásia, Europa, outros lugares assim que a gente vai ter a coragem, então, de começar a levar um pouco desses modelos de negócio. E qual que é o investimento inicial? Bom, no quiosque a gente está falando aí de um investimento ao redor de entre 100 e 120, 150 mil reais, com capital de giro, estoque, instalação. Uma loja fit em torno de uns 300, 350 mil reais e o standard até 500 mil reais. Legenda Adriana Zanotto